Nesse vídeo nós vamos fazer a rapidinha da questão 159 da prova cinza do Enem 2018, PPL. Galera, pra ver uma resolução bem mais detalhada, explicando passo a passo bem calmamente, vejam o link na descrição. Galera, nessa questão aqui então, a gente tem um joguinho pra fazer um de perguntas e respostas com 10 perguntas. 5 perguntas de sorte, 5 perguntas de azar. Depois com essas notas que nós tiramos aqui, por exemplo, nessa pergunta aqui que é do tema 3, nós tiramos a nota 9 e era uma pergunta de sorte, e tiramos nota 5 na pergunta de azar desse mesmo tema. Depois de responder todas as perguntas, o sistema faz um cálculo do nosso resultado final. E o resultado final tá indicado aqui, nesse parágrafo. O resultado é calculado como sendo a diferença, a subtração, uma coisa menos a outra, entre quem? Entre a média aritmética das notas de sorte e de azar nessa ordem. Então vamos lá, vamos calcular a média das questões de sorte pra diminuir da média das questões de azar. A média entre 5 elementos a gente soma e divide por 5. Efetuando essa soma, a gente vai ter 27 sobre 5. Deixa guardadinho aqui e vamos agora pra média das questões de azar. 5 notas aqui, soma e divide por 5. O resultado dá 32 sobre 5, então agora a gente vai achar o resultado final. A média da sorte é 27 sobre 5, menos a média do azar, 32 sobre 5. Efetuando essa subtração, nós achamos menos 5 sobre 5, que é menos 1. Galera, olha aqui ó, nessa tabela aqui, o menos 1 tá nessa linha ó, não tá nessa porque aqui não é igual. Aqui é igual, então você está na média, é o resultado final e isso está na letra eco. Pessoal, não se esqueçam que esse vídeo foi da rapidinha da questão 159. Pra ver uma resolução bem mais detalhada, vejam o link na descrição.